Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, tá? Espero que todos estejam com paz, com tranquilidade, fazendo as tarefas do dia a dia, certo? Como aquele combinado que nós fizemos, de vocês pegarem o material, colocar do lado de vocês, caderno, lápis, né? Por isso que de agora em diante nós vamos precisar bastante do caderno. Então, eu gostaria de saber se vocês já foram lá no colégio, né? Buscar o material de vocês, porque tá lá disponível e vocês vão começar a usar o material que está lá, ok? Então, pessoal, nós agora vamos também ter uma aula sobre discurso direto e indireto. Nós vamos sempre estar retomando aos conteúdos, tá? Porque a gente está distante, não sabemos quem entendeu, quem não entendeu. Então, o ano todo a gente vai estar revendo esses conteúdos, tá bom? Sobre dígrafo, sobre pronome, sobre discurso direto e indireto. Então, assim, todo o conteúdo, pontuação, entendeu? Então, nós vamos sempre estar revendo esses conteúdos. E outra coisa, nós no final, eu vou mandar todos os dias, todas as aulas, quando tiver um retorno, uma revisão desses conteúdos, nós vamos mandar uma atividade, vou mandar uma atividade para vocês. Quem puder imprimir legal, imprima, recorta bonitinho, coloca no caderno, caderno, quem não puder copia, que são conteúdos que sempre vai cair nas avaliações durante o ano inteiro, certo? Por isso que a gente tem sempre que estar revendo os conteúdos, combinado? Então, conto com vocês para vocês, para vocês fazerem bonitinho, caprichar direitinho, né? Então, agora, pessoal, nós vamos para a aula do discurso direto e indireto, uma explicação para esclarecer melhor sobre esses conteúdos. Legal? Então, vamos lá? Pessoal, vamos agora para o discurso direto. O que é um discurso direto? Esse é o mais comum e natural entre os tipos de discurso, certo? É uma forma de dar vida aos personagens, vida própria aos personagens, o que faz o leitor ficar mais interessado e mergulhar na história. Quando é uma narrativa, quando é um conto, né? Aí, para fazer o discurso direto, são utilizados dois pontos, aspas ou travessão de diálogos. Esses recursos ajudam a identificar a quem pertence às falas, certo? Podemos usar o travessão ou podemos usar a aspas num discurso, certo? Um discurso direto. O discurso direto é a fala dos personagens sem a interferência do narrador. Perceba que o discurso direto são verbos que indicam o início de um discurso direto. É como você sabe, na linguagem escrita, quando se trata de reproduzirmos um diálogo, precisamos recorrer alguns sinais de pontuação. De modo a deixar bem claro para o leitor as reais intenções das pessoas envolvidas na forma de falar, responder, gritar, dizer, retrucar, questionar, perguntar, exclamar, entre outros, tá? Então, o discurso direto é um diálogo que a fala é oral e o discurso direto é o texto oral ou escrito da fala de alguém, tá? Então, vamos para os exemplos do discurso direto, ok? Vamos lá. Todos esperavam na sala de reunião, quando André finalmente entrou, o chefe perguntou, olha a fala do personagem, por que você chegou atrasado à reunião? O ônibus em que eu vinha? Respondeu André, quebrou. O ônibus em que eu vinha? Quebrou, respondeu André. Outro exemplo, a professora disse aos alunos, vocês trouxeram a pesquisa que eu havia solicitado? A fala do professor vem também acompanhado com travessão. No primeiro exemplo, eu coloquei a fala acompanhada de uma aspas, só para vocês entenderem que a aspa é para dar ênfase à fala, tá? Então, todos responderam, trouxemos professora. Então, ela disse, parabéns pela responsabilidade, pois agora podemos começar o trabalho. Olha, entenderam pessoal? Então, nós agora vamos também ver os exemplos dos, agora nós vamos ver sobre o discurso indireto, ok? Agora vamos para o discurso indireto. O discurso indireto acontece quando o próprio narrador diz o que a outra pessoa ou personagem disse. O narrador utiliza suas palavras para transmitir a fala dos personagens. Esse tipo de discurso sempre é feito na terceira pessoa. Discurso indireto, como o próprio nome indica, transcreve as falas de forma indireta. Dessa forma, é o narrador quem as descreve, sem nada alterar o sentido da mensagem. Para conferirmos mais de perto, o exemplo abaixo. Muito bem, então vocês viram que a fala do personagem é um objeto, é um discurso direto. E a fala do narrador é o discurso indireto, certo? Eu conto uma história e você reproduz essa história, você é o narrador, está contando a história que eu passei para vocês, certo? Então pessoal, vamos para os exemplos do discurso indireto, ok? Então vamos lá. Ó, André estava nervoso. O mesmo discurso que eu fiz, o mesmo exemplo que eu fiz no discurso direto, eu estou falando aqui no discurso indireto. Por quê? Para vocês facilitarem a aprendizagem e comparar um discurso com o outro, ok? Então fica mais fácil, para vocês entenderem melhor. Fala de personagem e fala de narrador. Então, ó, aqui no discurso indireto. Então ele está contando a história que o André falou lá no discurso direto. Outro exemplo, o mesmo exemplo também que eu dei no discurso direto. Quando chegou, a professora perguntou aos alunos se eles haviam trazido a pesquisa solicitada. Eles responderam que sim. Ela, então, os parabenizou pela responsabilidade, dizendo que já poderiam começar o trabalho. Vocês observaram que há uma diferença bem grande do discurso direto com o discurso indireto, certo? Isso é só para vocês ficarem mais craques do que vocês já são, certo? Agora vamos dar um exemplinho lá no quadro, beleza? Vamos lá. Pessoal, como eu já havia falado para vocês lá na leitura, dei exemplos do que é o discurso direto e o discurso indireto. Então, agora eu resolvi colocar aqui no quadro o discurso direto, o exemplo do discurso também indireto. E usando o mesmo discurso para vocês verem a diferença da fala do personagem e da fala do narrador, ok? Para vocês saberem distinguir melhor. Então, aqui, discurso direto. A aluna afirmou, preciso estudar muito para o teste. Eu posso usar aqui também, ao invés de aspa, o travessão, certo? Aqui, eu estou dando ênfase ao diálogo, tá? A fala do personagem. Discurso indireto. O que é o discurso indireto? A aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste, tá? Então, aqui, é o discurso indireto, é a fala do narrador. Então, eu quero que vocês observem bem a diferença entre os dois discursos, certo? Porque esses conteúdos, como eu havia falado, sempre, sempre, durante o ano todo, durante a vida de vocês, vocês vão precisar, tá? Então, a gente vai estar sempre reforçando um pouquinho, tá bom, meus amores? Então, gente, olha, fiquem com Deus, Deus ilumine cada um de vocês, espero que eu tenha ajudado a vocês a entenderem melhor o conteúdo, mas sempre a gente vai estar revendo esses conteúdos e passando uma atividade. Como eu falei para vocês, que eu vou mandar uma atividade para vocês fazerem em casa, tá? E quem não puder imprimir, como eu havia falado, gente, tentam sempre fazer sozinho. Quem não puder imprimir, copie, tá? E tentam fazer sozinho, tá? Se não conseguirem, pede ajuda da mamãe. Mas está bem claro na leitura, da explicação, que eu acho que para vocês agora vai ficar bem mais tranquilo para vocês fazerem essas atividades, que toda atividade a gente vai sempre colocar alguma coisinha. Pronome, sinais de pontuação, dígrafos, cada gente vai sempre relembrando esses conteúdos para vocês ficarem craques, tá bom? Então, olha, fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um, espero que todos façam a tarefa com muita tranquilidade. Pode parar o vídeo, retornam, observam de novo a explicação, a leitura do texto, tá? Para vocês melhorarem muito mais, porque a gente quando vê uma coisa duas, três vezes, a gente já tem outra visão, certo? Conto com vocês, tá bom? Então, ó, um beijo bem grande no coração de cada um, tá? Tô morrendo de saudade, doida para começar logo essas aulas online, para a gente falar um pouquinho, o que que tá fazendo, né? Isso é muito bom saber o que que vocês estão fazendo, tá bom? E o que que tá aprontando em casa também, né? Então, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.